Marcelo, boa noite, mestre, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, super educado, Marcelo, boa noite. Hoje o mercado foi uma sangria, hein? Nenhuma compra, mestre. Então, assim, não é hoje que o mercado foi uma sangria, a gente entrou naquela espiral da morte, onde todo mundo começa a esquecer do mundo real e começa a focar no... Está todo mundo numa psicose coletiva e nada mais faz sentido no que tange preço, certo? A gente viu aí, ontem eu coloquei na abertura de mercado, quer dizer, hoje de manhã eu coloquei na abertura de mercado que eram todos ativos e amanhã vai ser a mesma coisa, certo? Porque aquilo ali, uma coisa é você estar um pouco descasado da realidade, outra coisa é você começar a fugir do sentido completamente, certo? Você vê as quedas consistentes aí de 8%, 5%, aquilo ali é pânico, desespero, já não faz mais sentido nada, certo? É todo mundo correndo com a mão para cima e berrando sem qualquer sentido. Eu não sei se vocês já viram, eu eventualmente paro para assistir aqueles reels e shorts e tal, acho que tem uns ali que é a minha seleção ali, que o algoritmo do Instagram me conhece, e ele bota uns que é o... Ah, I feel good! E aí a galera pula, está nessa vibe, sabe? Quando o cara dá o grito, quando o James Brown dá o grito, está nessa vibe, a galera está completamente desesperada. Aí sobre a questão da compra, eu estou sem caixa, estou zerado de caixa, não tenho como inventar caixa, certo? A gente já vinha num derretimento consistente, fomos tomando várias posições ali e agora está sem caixa. Então agora é observar se tiver alguma coisa maturando ou se fica uma discrepância muito gigantesca entre ativos que estão melhor posicionados. Mas nesse momento agora, tudo desespero total e tudo caindo, mas se tiver eventualmente algum nível de recuperação de ativos melhor posicionados versus ativos não tão bem posicionados, a gente vai ter realocação de parte do capital. Mas não vou desfazer posição, é aquele só, senão eu não fico trocando, aquilo ali que eu prego aqui é o que eu pratico, certo? Eu não fico trocando de posição, tentando adivinhar o que vai responder primeiro. Então a gente tem ali Ocean Pact, uma posição bem melhor, mas com espaço ridiculamente gigantesco para reagir, tá? De modo que não vejo... Meu bigode está incomodando aqui. De forma que eu não vejo a lógica de ficar tentando adivinhar o que vai responder primeiro. Então basicamente estou virtualmente 100% alocado. Eventualmente é possível que venha algum nível de pagamento de dividendo que passe a liberar em um caixa, mas por enquanto não tem nada ali relevante que faça de capital no portfólio, no caixa do portfólio, que faça com que eu possa fazer muito movimento. Então nesse momento, vocês assistiram várias vezes antes ali, eu ter movimento de entrada mais agressiva no preço, agora estão assistindo uma outra parte que também é importante, que é a hora assim, não tem caixa, não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, é esperar, é aguardar, mas eu estaria tocando fogo em dinheiro em várias operações, certo? Se dinheiro estivesse sobrando, se tivesse caixa sobrando, tem um monte de operação aí, um monte, um monte, um monte de operação que está chamando muita atenção. Indux, InfraCommerce, Minerva e por aí vai. Uma cacetada. Azul, Azul está ridiculamente mal precificado. Ambipar. Então assim, tem muita, muita, muita coisa para compra aí. Eu é que estou sem caixa e não tenho o que fazer, certo? Mágica, não tem como fazer. Então, basicamente é isso. O fato de vocês não estarem vendo o Coyote, nem eu comprando agressivamente, é porque o caixa está zerado. Certo? Estou 100% alocado e não tem, não vou fazer troca de posição nesse momento. Não acho que é. Se tivesse ali, por exemplo, se tivesse um ativo estourando violentamente, muito próximo de maturar, aí daria para pensar em fazer troca de posição. Mas não é o caso, está caindo como um todo. E aí assim, uma coisa que vale a pena levar em consideração nesse momento, inclusive é isso. Quando a queda é generalizada desse jeito, a operação que está indo mal, a operação que está indo bem, e todas as aulas caindo agressivamente, é claramente pânico generalizado, certo? A racionalidade saiu da sala há bastante tempo. A circularia é completamente de desespero e sem qualquer fundamentação. E ele continua, mestre, algum ativo com essa queda forte está no rata? Todos, basicamente, virtualmente todos. Certo? Assim, eu não consigo... Talvez assim, Engie esteja lá para cima e dado a queda mais agressiva nos outros ativos, não faça sentido entrar em operações com a Engie, por exemplo. Mas assim, o resto todo, absolutamente tudo, está ridiculamente descontado de um jeito que não faz... Assim, não tem qualquer vínculo com a realidade. E você pega, assim, com clareza de fundamentação empírica. Você pega um exemplo que eu tenho dado agora recentemente, é isso. Você pega a infracommerce com uma operação consideravelmente mais positiva do que estava quando os juros estavam em 13, alguma coisa por cento. Os juros caindo, com espaço para cair. A operação menos alavancada, com um resultado consideravelmente melhor. E ainda assim, o preço caindo agressivamente. Não tem qualquer lógica envolvida nisso. Certo? Então assim, do portfólio, virtualmente tudo. Do portfólio agora, eu estivesse reconstruindo ali o portfólio para botar uma venda e jogar uma pedra e ver onde é que acerta. Porque qualquer coisa dali vai dar... Na minha cabeça, qualquer coisa que eu alocar ali, tirando, obviamente, assim, não é que não vai dar, mas menos interessantes os que já estão mais próximos de algum nível de maturação. O Dr. Prev, Engie, não são os que mais chamam a atenção por causa do desconto agressivo. Agora, qualquer um do resto ali é jogar uma pedra e ver onde é certa. Porque eu não vejo qualquer... Assim, é um nível de irracionalidade que está perfeito para alocação. Com reforço. Não estou comprando porque não estou com caixa. E ele continua mestre Minerva. Não sei se reage merece algum aporte. Então, tendo caixa, eu não vejo por que não. Mas volto a reforçar. Não é o ativo que me chama mais atenção nesse momento. Porque você tem todo um processo ali de aprovação das plantas do Marfrig, de recomposição, porque vai ter um aumento na alavancagem, recomposição da alavancagem, de retorno da alavancagem a níveis que a gente tem hoje em dia, que a gente tinha, na verdade, anteriormente, 2,5 vezes de dívida líquida sobrebítida. E isso daí vai levar um tempo. E tu não tem pressa para alocar na Minerva, certo? Você tem operações ali que eu imagino que vão responder muito a isso. Você pega a InfraCommerce ali, a gente tem um lucro líquido contratado para a operação nos próximos trimestres. É a questão de esperar e de aguardar, certo? Teve no trimestre passado um monte de gasto extra, não recorrente ali com questão de matar a alavancagem, redução de alavancagem, por exemplo, que não vamos ter nos próximos trimestres. Então, assim, aquele tipo de ativo ali me mostra, deve ter uma resposta na minha visão muito mais rápido. Ativos vinculados à varejo, especialmente a parte de moda, muito mais rápido, certo? O mercado está completamente fora da casinha. O nível da oscilação de aí, eu volto a reforçar. É aquilo que eu falo. Momentos que provam o que eu estou falando, de que o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa agora. Não teve qualquer mudança da operação de nenhuma das empresas nesses últimos dias. A gente teve três, quatro dias aí de derretimento completo, fora da casinha, contínuo, sem qualquer tipo de racional, certo? Então, na minha cabeça faz zero sentido. Mas volto a reforçar, assim, virtualmente tudo. Ah, eu não me sinto confortável com a infracommerce, eu não me sinto confortável com o Minerva. Eu não vejo nenhum problema. Está ridiculamente, absurdamente muito descontado, certo? E eu, se tivesse caixa, estaria jogando o dinheiro em cima dos ativos como se não houvesse amanhã. Carlão, mestre, sei que o preço não tem relevância para o desempenho da empresa, mas a sua visão que está ocorrendo para abrir tanta oportunidade, a falta de confiança nesse governo? Eu não sei, não sei porque eu não frequento o fórum de investimento, nada disso, certo? Então, assim, eu não tenho como falar pela opinião dos outros, pelas conversas que estão tendo com relação a porquê do desespero do mercado. Você entra no trabalho com o fato e com o que está efetivamente acontecendo. Economia real, eu não trabalho com fluxo monetário, nem a galera está falando de X, a galera está falando de Y. Então, como eu não frequento esse tipo de ambiente, eu não tenho como dizer o que está passando na cabeça deles. O que eu tenho como dizer é que não faz nenhum sentido, certo? Você olha a impressão que o mercado tem do mundo, e aí volta a reforçar, a gente viu isso aí em 350 mil ocasiões, certo? A gente viu isso aí acontecer quando achavam que ia ter recessão, a gente viu isso aí acontecer quando achavam que ia ter uma crise bancária nos Estados Unidos. De tempo em tempo a gente vê o mercado simplesmente desesperando completamente. E minha cabeça faz zero de sentido. Você pega dados reais da economia aqui, Estados Unidos, Europa, China, e não tem racional para esse tipo de desespero. Você vê as empresas, a prova cabal disso é você vê as empresas entregando um resultado consideravelmente melhor do que entregavam seis meses atrás, um ano atrás, e você tem um preço bem abaixo do que naquele mesmo período, que já era um preço extremamente deprimido. Então, assim, o racional foi para as cucuias, foi para o buraco. Mas eu não tenho como responder o porquê que eles estão pensando esse tipo de coisa. Daí você vai ter que encontrar, conversando com gente que está ali no burburinho do mercado, conversando entre eles. Tem um monte de fórum de investimento aí que a galera fica falando. As teorias que eles têm, mas assim, eu não participo desse tipo de coisa. Então, eu não estou sabendo porquê que eles acham que faz sentido esse tipo de coisa. Volto a reforçar, o histórico que a gente tem aqui no canal é de não entrar nessa vibe de desespero e, eventualmente, a gente vê que o que a gente falou aqui fazia sentido, certo? Foi assim com recessão, com, aspas, crise bancária, porque nem crise bancária foi. Evergrande, mesma coisa, guerra da Ucrânia, mesma coisa, guerra de Israel agora em Gaza, mesma coisa. Então, assim, é muito pânico, muito desespero, muito venda de narrativa para parecer que sabe o que está falando, sem fundamentação nenhuma. Nesse momento, cria um espaço, eu gostaria muito de ter caixa agora para poder me aproveitar dessa situação, infelizmente, não tem mais parte da vida, mas eu não vejo nenhum tipo de preocupação para uma recuperação tranquila a hora que a realidade se impor, é uma questão de esperar, sabe? Então, você começou a ver, você via o petróleo derreter depois das estimativas de o petróleo bater 130? Derreteu até os 70 e poucos e agora começou a voltar de novo, começou a querer bater, bateu ali nos 90 e tal, mas antes de bater nos 90 já estava falando, o petróleo vai estourar ou sem... Por quê? Porque vende-se uma narrativa de pânico generalizada muito, muito, muito grande. Certa galera vive de vender o medo, eu não vejo sentido nessa história, certo? Mas volto a reforçar, por que a galera está vendendo a troco de banana, por que a galera está tão empolgada com essa história de ou vender a descoberto ou saindo de perto do mercado, é a sensação que se tem com relação a pânico, certo? Se você tem o preço do ativo ali, ele é feito especialmente no curto prazo pela impressão que o mercado tem, sinto muito assim, especialmente o mercado brasileiro, não é composto de gente que compreende muito bem o funcionamento de economia, né? Tanto é que a gente viu isso, a gente vê isso acontecer corriqueiramente, consistentemente, certo? O contínuo julgamento de situação econômica completamente equivocado. Mas volto a reforçar, eu controlo a minha tomada de decisão e eu consigo prever as coisas com base em economia real. Eu não consigo prever como é que o Joãozinho, o Pedrinha, a Mariazinha e a Carlinha vão pensar com relação ao mercado. Então, a situação de preço nesse meio período vai ter. Meu foco é o ponto A e o ponto B, certo? Contanto que, pode balançar aqui no meio, contanto que vá do ponto A ao ponto B, para mim não tem muita relevância. Só realmente gostaria de ter mais caixa para poder injetar no mercado. Mas não tenho como responder por eles, tá? Érico, queridão, o preço do infracommerce parece até brincadeira. Queda muito forte em tão pouco tempo. É uma das melhores oportunidades da sua opinião, professor. Muito obrigado novamente, sempre um prazer. Eu não acho que dá para qualificar como uma das melhores opiniões, uma das melhores opções. Eu acho que a gente tem bastante coisa ali muito positiva e ridiculamente descontada. Como eu disse ali, do topo da minha cabeça vem infracommerce, vem azul, vem ambipar. Isso, outra coisa é isso. Esse tipo de escolha de investimento não vem, não é tomado no vácuo, certo? Isso daí vem acompanhado de avaliação de como está o teu portfólio. Então, uma pessoa ali que está extremamente alocada em infracommerce ou em operação parecida, ali é que não tem grandes operações parecidas, mas uma pessoa que estiver muito alocada vínculo a varejo ou infracommerce ali, talvez seja interessante pulverizar mais o capital. Mas eu não vejo como problema. A operação está muito, muito descontada, ridiculamente descontada ou estaria aumentando agressivamente o preço, certo? Eventualmente passa o tempo e a gente não tem a oportunidade de alocar agora e eventualmente lá na frente acaba aparecendo de novo. Por quê? Porque o mercado eventualmente volta a repostar, o mercado eventualmente desespera de um jeito completamente fora da casinha. De qualquer forma, a lógica baseada na economia é ao zero. Tem aí, o que chega em mim, o que a galera fala no canal, comenta, é tudo coisa sem fundamentação. Ah, a economia do Brasil está afundando. Não está. Ah, pega PIB, desemprego, juros caindo, inflação arrefecendo, varejo forte, você pega e você vê que você não está. Não está, não está. A economia não está afundando. Aí falam de, ah, a mudança de meta agora. Meu amigo, a mudança de meta foi marginal. Ainda estamos falando de uma meta de não déficit, certo? De gastar o que se tem de receita. Não sei quem é que esperava que esse governo do PT, certo? Com o Lula, populista, fosse virar ao contrário e fazer uma dinâmica, ele criou uma dinâmica de, como é que se chama, austeridade fiscal. Mas assim, quem esperava isso, eu sinto muito. Você é engenheiro, você não deveria estar esperando isso. Mas eu acho que o mercado como um todo não esperava que houvesse isso. O que eu acho que a gente tem uma contenção ali, uma restrição muito maior do que o mercado esperava há bastante tempo, do governo que é populista e que estava com a popularidade em que era do que se imaginou. Volto a reforçar, quando a gente tinha o Bolsonaro, a mesma coisa acontecia direto com o mercado. Ah, o Gates vai sair. Quantas vezes foram aquilo? Falei o quê? Três, quatro vezes? Que a galera do mercado cantava, ah, o Gates vai sair, agora acabou. Agora a economia foi... Agora não sei o quê. Agora o Gates saiu. E não é. É que assim, tem uma parcela do mercado que vive de venda de narrativa. Aí, meu amigo, não tem o que falar. Certo? Então, assim, e desculpa, eu estou me estendendo ali, né? Você me perguntou da e-fra-commerce, eu estou só dando uma estrela aqui. Nossa senhora, meu bigode está definitivamente me incomodando, me coçando aqui. Mas basicamente é isso, senhora. Eu não vejo qualquer racional. Quem quiser colocar... Assim, para a galera, vamos aproveitar. Tem umas 50 pessoas assistindo. Quem quiser colocar, ó, Cassiano, tal coisa é o que ameaça. Tal coisa é o que ameaça. Coloca lá embaixo. A hora que eu pegar, eu desmonto o argumento de cima a baixo. Porque não tem nada efetivamente alterado na estrutura macroeconômica do país ou fora do país, nem nada disso. Certo? Me passa a impressão de que tem parte é uma torcida contra e parte é a galera que está focada especificamente nos juros e acha que aquilo ali define a economia. Mas assim, você pega o aumento agressivo que a Ambipar teve de lucro, por exemplo, que está vinculado diretamente com pagamento de despesa financeira, pega o aumento agressivo que a Ambipar teve agora de lucro líquido no final do quarto trimestre, que você vê assim, os juros estão caindo, as operações estão lucrando. Não faz sentido ficar com foco completamente no se vai cair abaixo dos 9% ou até os 9%. É o nível de pensamento binário que não faz nenhum sentido. Mas volta a reforçar. Cada um dos agentes de mercado, não da economia, mas dos agentes de mercado, tomam decisão com base no que eles acham que é relevante. Eu estou cansado de ver isso acontecer. Mas, novamente, vai desesperar o que vai desesperar. Não cabe a mim dizer para eles o que fazerem ou não. Desculpa se estendi ali, saí um pouco do negócio da InfraCommerce. Mas, Carlão, eu vi comentários sobre a revisão da meta fiscal para 2025, mas não tem um pouco de responsabilidade do governo na condição da política? Esse governo só aumenta gasto? Mas, então, a questão que eu te pergunto é assim, expectativa versus realidade. Quando entrou o governo Lula, você esperava que ele fosse cumprir o que ele disse lá no começo do governo? Que ele ia transformar um déficit? Que foi esse que a gente teve no ano passado, não lembro qual foi o percentual? Mas isso é uma porrada de déficit que já veio contratado do governo anterior? Você esperava que ele fosse cumprir a virada daquilo lá para um superávit de um e poucos por cento no final do governo? Porque quem esperava isso está viajando, certo? Um governo austero, o Fernando Henrique assumindo não ia acreditar naquilo, certo? Que dirá o governo de esquerda que tinha um plano de aumento de gasto, certo? Essa é a questão. A questão é assim, não tem um pouco de responsabilidade? Tem uma cacetada de responsabilidade em várias partes do governo. A questão é o que você esperava que fosse ser o governo e o que é de verdade. A minha expectativa não estava muito fora disso. Minha expectativa estava fora disso para pior, certo? A sustentabilidade, a tentativa de sustentação de gasto igual à receita, sem déficit, para mim já é um bônus violento, certo? Essa é a parte que eu não entendo. Quando entrou o governo, todo mundo estava falando que não ia mais ter teto de gasto, que ia acabar o controle completamente. Aquilo dali não aconteceu e foi feito o arcabouço fiscal. É um plus, eu não sei de onde é que nego tira, mas é um plus, isso é algo a mais, certo? Estava todo mundo esperando que esse é um inferno, não é. Não é um inferno, já é algo mais controlado. Aí depois disso, vai cortar a meta zero de 2024, vai cortar a meta zero de 2024, vai descer a meta, vai gastar para caramba. Não teve, não teve ainda, não teve corte. Vai tirar o Campos Neto? Não teve, não teve tirado o Campos Neto. A economia vai afundar, vai virar a Venezuela? Não virou, não virou. O PIB está se segurando, aquele BCBR meio meia boca que teve de início de queda no final do ano passado, nem se confirmou em queda do PIB, certo? E ainda assim, desespero total. É questão da expectativa. Ah, não tem um pouco de resposta? Tem. O governo passado tinha também, mas é isso que eu não entendo. Eu não sei se vocês estão vivendo no Brasil ou na Suíça, certo? E a Suíça talvez tenha sido um péssimo exemplo. Mas assim, vocês estão vivendo no país, no Brasil ou no Parais? Eu costumo comentar com o Diego, o Nelo aqui, eventualmente a gente conversa, e aí ele eventualmente comentou esse tal, ah, que é complicado e tal o Brasil. Meu amigo, o Brasil você vota com foco na sobrevivência. Não com foco na melhor opção. Foco na melhor opção é coisa de primeiro mundo, amigão. Aqui a gente vota com foco na sobrevivência. Aumento, melhoria marginal à medida que eu vou votando presidente a presidente. Se a galera, quando você fala ali, ah, não tem um pouco de responsabilidade, claro que tem. Tem nesse governo, teve no outro governo. Eu não sei quem lembra da Dilma, certo? Tinha, pra cacete também, certo? A gente foi ter algum nível de estabilidade governamental no Temer, que durou dois anos e ponto. Acabou. Diga-se que passagem, ele cumpriu. Não tinha popularidade, mas cumpriu o que prometeu de não sustentar a reeleição. Mas foi isso. O resto todo foi instabilidade consistente. Às vezes ajudada por um globo que estava com uma economia mais controlada, às vezes não. Então, essa é a ideia que eu não entendo. A galera esperava o quê? A galera fazia um comparativo com o quê? Conto de fadas, terra do nunca? Aí sim o comparativo vai parecer bem dispares. Se você compara com a realidade, com o nível de racionalidade, o que eu espero do governo Lula com baixa popularidade? Aí você começa a ter algum nível de equilíbrio ali pra medir, mas racional, certo? Aí, o Paulo Anki mandou o rombo de 2023, tá? Pra 2023, correspondendo 2,29 do PIB, certo? Eu saio de um déficit contratado do governo anterior de 2,29 negativo do PIB e eu vou virar pra um em quatro anos, eu vou virar pra um em três anos, né? Porque um foi o déficit, eu vou virar pra positivo um ponto alguma coisa. Não vou, não vou porque eu não faço mágica. Não é, não existe mágica, certo? Quando eles falaram e discutiram aquele superávit de um ponto alguma coisa, um por cento, lá pro... Pra 2026, o último ano do governo, já era risível, já era uma piada. Eu acho ótimo aquilo, por quê? Porque tá dando direcionamento que pelo menos eles vão tentar alguma coisa positiva, certo? De não virar pro negativo completo. Agora, pô, esperar que não tivesse qualquer alteração numa tentativa de flipar um déficit que o Paulo mostrou aqui de 2,29% negativo pro 1 ponto alguma coisa positiva em quatro anos, meu amigo, é fora da casinha. É coisa de que ele não tá raciocinando. Então, assim, sim, tem uma cacetada de responsabilidade. Padrão. Brasil, certo? A gente não tá... Brasil não é conhecido por ter governo austero atrás de governo austero. Não, tem uma cacetada de responsabilidade sempre. Só que isso é parte da história, certo? A gente trabalha com isso, sabendo que é assim, e aí vê a escolha de ativos e blá 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 de acordo com o como tá indo. Você continua tendo, com irresponsabilidade ou não, operação dando lucro, operação crescendo, operação evoluindo, reestruturando e por aí vai. A precificação faz zero de sentido. Esse fone quito que estão dando agora vai voltar daqui a pouco, normal. Certo? Por quê? Porque consistentemente assim, é a mesma coisa. Ah, você não vê um pouco de risco, Cassiano, quando os bancos de menor porte, lá três bancos de menor porte nos Estados Unidos faliram? Sim, tem um pouco de risco. Mas e aí? O mundo vai afundar? Vai acabar? Não. Ah, Cassiano, você não vê um pouco de risco quando a RV é grande e começa a passar perda em finanças? Sim, vejo. O mundo vai acabar? Não, não vai. Vai ser 2008 de novo? Não, não vai. Não vai, não vai porque não faz sentido, não encaixa as coisas. Certo? Então, sim, algum risco é uma constante da vida. Certo? Eu saio para a academia e eu sei que eu corro o risco de ser atropelado, meteoro cair na cabeça, raio me acertar, cair uma fachada num prédio, alguém jogar alguma coisa na cabeça numa janela e por aí vai, mas parte da vida. Certo? Se não viu risco, sim, eu vejo riscos. Eu estou levando em consideração a mesma coisa agora. Eu não sei qual é a expectativa que o mercado tinha com relação ao governo Lua, que ele altera a meta fiscal para o ano que vem, querendo manter ainda assim déficit zero e talvez ter algum nível de superávit de 2016. Mas, amigo, se ele fizer déficit zero o governo todo, para mim está ótimo. Eu não preciso que ele faça um superávit. Deles eu não espero superávit. Sério? Certo? Tipo assim, é esperar que teu cachorro faça teu café da manhã. Não faz sentido. É... Ai, não, mas... Pô, tu não está vendo que meu cachorro não fez meu café da manhã. Meu amigo, o problema não está no cachorro, o problema está na tua expectativa, que está esperando que esse negócio aconteça. Não vai acontecer, não funciona assim. Então, assim, dentro da realidade, se o mercado estava esperando que o governo Lua fosse austero no limite, gerasse um superávit, flipando um déficit, eu acho que... Acho que é assim, ó. Fume once, shame on me. Fume twice, shame on me. Se você viu esse governo, conhece esse governo e ainda assim acha que aquilo ali ia virar para um superávit muito positivo de 2016, a culpa não é do governo. A culpa é sua, que estava ingênuo, andando como se fosse na Terra da Maravilha. Pode pirilim-pimpim e bibiribabribub da Cinderela. Não dá. Certo? Então, assim, eu não vejo como algo descasado da realidade a alteração da metafísica fiscal. Eles poderiam não alterar a meta. Eles não iam conseguir cumprir, porque tem um nível de coisa ali que simplesmente é irreal. É irreal. É irreal sem considerar o direcionamento do governo. Você considera o direcionamento do governo, você vai ver que nunca, 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 em um milhão de anos aquilo ali ia acontecer. Certo? Quando foi feito lá atrás, já era algo vendido como está. Tudo bem. Melhor esforço. Mas para, por favor. Vocês iam... Você fazia matemática e você via que você ia ter que fechar a torneira em tudo quanto é lugar para chegar próximo daquilo ali. Então, eu não vejo como nada fora da realidade. O governo demonstra irresponsabilidade em vários pontos, sim, mas é parte do governo brasileiro. Pô, é vergonha atrás de vergonha. Geopolítica. Mas, assim, não é como se fosse uma novidade para o Brasil. Certo? Não é como se fosse fora do esperado. Então, não entendo essa parte de reagir tão mal com algo que está muito encaixado com a expectativa. Certo? Essa é a questão. A questão é o que eu espero versus o que está acontecendo. Se... 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 Essa é a parte que eu não entendo. Vende-se... Eu acho que tem uma tentativa muito grande de projetar o negócio para baixo. Porque, assim, falou-se que o governo ia afundar o Brasil e ia ser que nem a Venezuela. O governo fez o oposto e, ainda assim, não está bom. Juros só vai aumentar. O juros está baixando e, ainda assim, não está bom. O governo vai mudar a meta para 2024. Não mudou até agora. E, ainda assim, não está bom. Estamos no mês 4. Certo? O governo se esforçando ali para manter o nível da meta. Então, assim, é complicado quando tudo dá... Quando tudo resulta em falo apocalíptico. Pô, espera aí, né? Vão acordar para a vida aí com o negócio da expectativa. Essa é a questão que eu não vejo. Ver os números que são entregues pela economia real, uma inflação arrefecendo. A gente vê o IPCA sai agora, com o varejo crescendo. E, ainda assim, nada está muito positivo nunca. Pô, espera aí, né? Espera aí, espera aí. Vamos aliviar, né? Carlão. É verdade, Érico. InfraCommerce está pedindo uma aquetada. Marcelão. Muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. É razoável dizer que as teses parecem estar alongando. Ou seria só a volatilidade aumentando? Eu não tenho como dizer se as teses estão alongando ou não. Porque, quando eu mostrei ali, InfraCommerce subindo 16% num dia, 17% num dia, o que eu quis mostrar é isso. É que esse pânico todo, a hora que o negócio vira para o positivo, ele recupera agressivamente. Por quê? Porque a gente está claramente muito fora da casinha na precificação dos ativos. Então, assim, eu não tenho como dizer se alongou ou não, porque os ativos estão entregando consistentemente o que a gente vem comentando. Essa parte não está mudando. Certo? Você vê ali as análises do trimestre passado e você vai ver nesse trimestre. Você vai ver as operações consistentemente indo na direção que foi falada. O mercado da FANI e Quito no meio do caminho altera o preço. Mas, assim, se as operações estiverem indo na direção certa e entregando o que a gente tem como alinhado ali dentro da análise, eventualmente a realidade se impõe. Eu não sei se vai estender a tese. Às vezes você tem uma recuperação muito mais agressiva do preço em pouquíssimo tempo, certo? Estoura do nada e começa a crescer agressivamente. A gente viu isso aí com o Banco do Brasil, certo? Do nada começou a estourar, 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 quando a gente viu das 60. Certo? Então, assim, não tenho como dizer o quanto de tempo vai levar para o mercado perceber que as coisas estão acontecendo. Mas, com relação à tese, eu não vejo nada diferente. Você pega as análises do quarto trimestre e você vai ver que a grande maioria delas vem com o quê? A gente vê a continuidade da entrega do que as operações estavam alinhadas para fazer. Então, não vejo como afirmar alongamento da tese. Se a gente tiver, em junho agora, talvez um pouco mais para frente, queda de juros americanos, acho também que dá um empurrão agressivo, porque só focam nesse tipo de coisa, certo? A única coisa que o negócio entende. Então, eles só focam nisso. É a única coisa que eles conseguem ver. Então, foca completamente. Aquele tapador de olho do viseira de cavalo e só isso que vem. Então, assim, talvez, se tiver uma redução de juros pelo FED, a gente tenha algum nível de resposta mais agressiva do preço. Mas, assim, com relação às teses de investimento, aos ativos, à operação dos ativos, o que a gente vê é acontecendo consistentemente o que a gente vem apontando, certo? Eita! O que a gente vê é acontecendo consistentemente o que a gente vem apontando. Então, para mim, até agora, mudou zero. A ideia toda da queda do preço, tudo baseado em pânico... O Paulo, vou falar um cabreço aqui. Tudo baseado em pânico, sem qualquer fundamentação. Peterson! Boa noite, mestre! Boa noite, Peterson! Por que essa queda tão braba de Magazine Luiza? Falaram que chegou a um real. Será, mestre? Que chega a um real. Será, mestre? Então, a ideia de que alguém consegue prever, tem que perguntar para a massa sensitiva. Porque a ideia de que alguém consegue prever a oscilação de preço para onde vai é ridícula, certo? Não tem qualquer nível de fundamentação básica. Se você está ouvindo gente que fala onde vai o preço, você tem parte da culpa nisso. Porque senão deveria estar escutando gente que fala para onde vai o preço, certo? A não ser que seja a massa sensitiva. Se for a massa sensitiva, eu retiro minhas palavras e é outra coisa. brincadeiras à parte. Ninguém tem qualquer base mínima de querer prever preço, certo? E aí você vai ver maluco aí da internet que fala, ah, não, mas tal dia eu falei e aconteceu. Meu amigo, correlação e causalidade não é a mesma coisa, certo? Eu dizer que daqui a 10 dias vai ser um dia que vai amanhecer com o sol e chover de tarde, se acontecer isso, não quer dizer que eu sabia, certo? Quer dizer que eu chutei e por algum acaso aconteceu. Então, causalidade e correlação não são a mesma coisa. Então, assim, a ideia de dar ouvido para a gente que fala o preço vai a X é como ouvir o cachorro latindo e falar, tá vendo? Falou Jesus Cristo. O cachorro falou Jesus Cristo. Não, o cachorro fez um som que parece aquilo e você imaginou o que você queria. Não funciona assim, certo? Não existe matemática, fundamentação, modelagem que faça você conseguir prever o preço do ativo. se o cara tem confiança disso, de modelagem efetiva, que ele sabe que vai chegar um real, ele pega todo o dinheiro que ele consegue captar, entra vendido e lava a égua de ganhar dinheiro. Mas isso as pessoas não fazem. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela não tem essa certeza, certo? Então, essa ideia toda de ouvir quem ou quem ainda, quem acompanha o canal e ainda escuta a gente que fala o preço vai chegar tanto e leva em consideração, pô, por favor, eu estou fazendo mal o meu trabalho aqui. me deixa magoado, você entende? Me deixa magoado, porque claramente eu não estou fazendo um bom trabalho aqui. Não existe fundamentação alguma para tentar inventar, para tentar descobrir preço no prazo. Não existe isso. Me mostra a modelagem matemática que eu te mostro os 30, 40 buracos que tem na modelagem matemática. Não existe isso. É fora da casinha. Então, assim, ah, falou que vai chegar um real. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Esse maluco não sabe, e eu vou te falar assim, pode ser, é uma possibilidade. Por quê? Porque o mercado reage de forma muitas vezes irracional. Não está casada com a realidade do planeta. Mas, eventualmente, aquela coisa, se, se, eventualmente, a realidade e o mercado não conseguem ficar separados por um absurdo de tempo. Eventualmente, a coisa casa. Nesse momento, existe um pânico generalizado muito grande por uma tensão muito grande com relação a juros do mercado americano. Quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, parece que é a única coisa que importa, mas não é. Você tem o mercado brasileiro com juros em queda contínua que ainda não chegou nas mínimas e que está funcionando bem. Você tem várias operações reagindo bem, dando lucro e por aí, mas não faz nenhum sentido essa lógica, essa baboseira toda. Você pega as operações e analisa preço versus onde elas estão, versus onde elas estavam seis meses atrás, você vê que não faz sentido nenhum. Não é difícil de ver. Então, assim, o porquê que está caindo e blá 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 e magazine, eu não tenho como afirmar porque volto a reforçar, eu não sou da ponta que está comprando, eu sou da ponta que está 100% alocado e querendo mais dinheiro para botar mais dinheiro no mercado. Mas a lógica ali de ai, vai chegar a um real. Mas, a pessoa que fala com certeza de qual preço vai ser, ela mostra o nível da ignorância que ela tem sobre o assunto. Porque não existe qualquer fundamentação que justifique isso. Nenhuma. Me mostra qualquer modelagem que eu te mostro onde está errado. Não é difícil. por favor, quando quiser. Mostra a modelagem, manda para mim que eu te mostro. Eu imprimo e risco o papel mostrando onde é que está cada besteira. Não faz nenhum sentido. Jeff, qual a sua opinião sobre a alta de juros futuros IPCA mais 6% especulação sem racional? Então, é esse o lance. Juros futuros é o mercado dizendo o quanto eles acham que vai ser. Tem o... Ou seja, projetando, fazendo projeção das coisas. Tem um vídeo no canal que eu explico ali qual é o nível de clara evidência que é projeção, valuation, esse tipo de besteira. Não vale bilfas, não tem qualquer fundamentação. O mercado, esse mercado que projeta, é o mesmo mercado que projetava a recessão, erraram. É o mesmo mercado que dos últimos 22 anos de projeção da Selic para o ano, não para anos depois, para o ano. É o mercado que projetava os últimos 22 anos, erraram 20 dos 22 anos. Então, claramente, sabem o que eles estão falando. assim, porque quando você erra 20 de 22, é quase metade que você acertou, certo? 20 de 22, se não me engano, aqui a matemática está batendo, eu acho que é quase 50%, certo? 10%, 9%, quase 50%, quase 50%. Então, assim, é esse tipo de coisa que a galera está levando em consideração. Curva de juros, nada mais é do que chute dos envolvidos tentando uma parte especular, uma parte porque realmente acha que vinga para o longo prazo, outra parte comprando para ir até a realização, mas aquilo ali não quer dizer nada com efetivamente o que a gente vai ou não vai ter de juros. A ideia de que eles conseguem adivinhar os juros daqui a três meses é ridícula, que dirá daqui a anos. é uma piada, certo? É uma piada. Tanto é que eles erram o do ano de 22 anos, 20 erraram, certo? Então, assim, volto a reforçar, não sou bom de matemática, mas não me parece um percentual muito dos melhores, certo? Então, assim, essa ideia toda de que há curva de juros, curva de juros quer dizer zero, o petróleo, o futuro do petróleo, é a mesma vibe, é tentar adivinhar, você pega a curva do futuro do petróleo, guerra em gás, aí vai até 90, aí ninguém acorda para a vida, aí desce para os 70 e poucos, aí agora, todo mundo vai para a vida de novo, aí sobe para os 90, meu amigo, isso daí não é prever as coisas, isso daí é reagir com o fígado toda vez que alguma coisa nova acontece, isso daí não deveria seguir, servir de ponto de avaliação para ninguém, para projetar lhufas, nada, certo? Tempos atrás ali, o yield de 10 anos americano, certo? O treasury de 10 anos americano, o yield subiu para quase 5%, é o fim do mundo, vai ter recessão, vai não sei o quê, nada aconteceu, voltou para 4%, agora está querendo subir de novo, por quê? Porque é consistentemente um bando de jumento tentando adivinhar o que vai ser o futuro sem base em fundamentação nenhuma, então assim, eu não perco o tempo tendo opinião sobre o futuro de juros, ter opinião sobre o futuro de juros, é como ter opinião sobre a opinião do Joãozinho, eu estou... eu não vou falar palavrão aqui, você entende? Mas assim, eu estou pouco me importando com o que o Joãozinho está pensando, é o mesmo Joãozinho que previu crise bancária americana, Evergrande, o novo 2008, recessão nos Estados Unidos, recessão no Brasil, o Brasil vai virar... É esse povo que está prevendo, que está compondo ali o juros futuro, certo? Que validade que tem, porque eu acho impressionante é que com o mercado financeiro, se você pega um médico e ele erra 22, ele erra 20 das 22 cirurgias que ele faz, ninguém opera com ele, mas quando é o mercado financeiro, ele deve saber o que ele está fazendo, ele errou só 20 das 22, só 20, o consenso errou 20 das 22 vezes, ele deve saber o que ele está fazendo, não, com certeza ele consegue prever o futuro, se o cara rompesse, abrisse alguém ao meio, e das 22 cirurgias, 20 ele matasse o paciente, nunca mais, aquele cara não ia parar, só da terceira, da terceira cirurgia, certo? Mas como é o mercado financeiro? Bom, vamos... Assim, eles estavam errados durante todos esses últimos 22 anos, por que a gente não vai ouvir eles agora? Essa é a coisa que eu não entendo, essa é a coisa que eu não entendo, essa é a coisa que eu não entendo, eu não entendo a consistência do erro, eles têm consistência no erro, a consistência do erro leva as pessoas a ver, não, agora vai, pega histórico de... 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 recomendação de pressão, vê o nível do erro, nada acontece do dia para a noite, o cara corta a precificação por 50%, meu amigo, se aquilo ali não fala, que esse jumento não sabe o que ele está fazendo, nada fala, nada fala, certo? Então assim, eu não paro para prestar atenção nesse tipo de besteira, porque esse tipo de besteira é uma... é uma informação derivativa, aquilo ali não é relevante, não é nem informativo para nada, aquilo ali é a opinião, sobre a opinião de um terceiro, ah, por favor, não dá, 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 esse tipo de coisa eu não consigo entender como é que o mercado ainda consegue, eu não entendo como é que o mercado ainda leva esse tipo de coisa como referência, eu não presto atenção no tipo de coisa porque não tem nenhuma relevância, a hora que a coisa começar a ir na direção certa e a galera começar a acordar para a realidade, esse juros futuro vai derreter, vai derreter por quê? Porque o nego está completamente fora da casinha, completamente fora da casinha, mas deixa levar sim, você acha que é por aí? deixa levar sim, eu não vejo qualquer sentido nesse tipo de coisa servir como opinião, é como eu começar a perguntar para o taxista o que ele acha para daí tomar minha decisão de investimento, não dá, não dá, não dá, não me conformo com esse tipo de coisa sem referência, então eu não presto atenção, não levo esse tipo de coisa nunca a sério, nem agora, nem em momento nenhum, é um besterol sem tamanho. Kaizen, boa noite Cassiano, boa noite, o grid chegou a um real hoje, você tem algum receio de possível agrupamento da mesma? não porque o grupamento não muda nada na operação, a operação continua sendo a mesma operação com caixa líquido, entregando resultado razoavelmente consistente, passando por uma estruturação ali de foco nas partes mais rentáveis, então assim, grupamento ou não grupamento muda a zero, o grupamento não faz com que a empresa venda menos, venda mais, feche mais contrato, feche menos contrato, tenha uma melhor saúde financeira, a pior saúde financeira, não aumenta o endividamento, não aumenta a alavancagem, muda a zero, muda a zero, muda só o psicológico do mercado, se passando por um grupamento psicológico do mercado, derrubar um pouco mais ativo, é mais desconto, é mais grana que eu boto para dentro, então muda a zero, grupamento não faz qualquer diferença, e não faz qualquer diferença, só para para pensar, o que muda para a operação da empresa, o grupamento, muda a zero, certo? A gente geralmente tem ali a galera com pânico, faniquito com o grupamento, porque geralmente o grupamento vem por causa de um derretimento, por causa de uma operação, como a Oi, por exemplo, que está na segunda recuperação judicial, aí não é o grupamento que afeta a operação, é a segunda recuperação judicial, a venda de ativos consistentemente, e por aí vai, certo? Mas o grupamento muda a zero, ela não me preocupa com o grupamento, infracommerce não me preocupa com o grupamento, isso daí muda a zero na operação, eu não vendo mais, não vendo menos, não opero mais, não opero menos, não fico mais ou menos endividado, muda a zero, absolutamente zero, tá? Augusto, Cassiano, por que não vender Oceanpact e aproveitar o caixa? Porque eu estou, se eu vendo Oceanpact, se eu tiro o dinheiro de Oceanpact, e aloco em outra operação, eu estou dizendo que eu acho que a outra operação vai render mais do que Oceanpact no período futuro, se eu tivesse feito isso semana passada, eu teria tomado na cabeça, certo? Porque eu teria alocado, por exemplo, infracommerce e está derretendo, azul, derretendo, e o Oceanpact está consideravelmente estável, certo? Então assim, o que isso mostra para mim? Tem um vídeo falando de multilaser, de mult, antiga multilaser, no canal mostrando isso, o que mostra para mim é que a ideia de que eu consigo adivinhar quem vai oscilar primeiro para um lado melhor ou pior, é ridícula, não faz sentido, certo? Se eu tivesse vendido Oceanpact para comprar virtualmente tudo na semana passada, eu teria tomado na cabeça violentamente, por quê? Porque eu não consigo adivinhar. Aí ele fala ali embaixo, mas nem parcial, se eu tivesse vendido parcial, eu teria tomado na cabeça parcial, não muda, certo? A ideia do investimento é fazer a alocação com base no que eu consigo prever. Se eu vou começar a chutar, aí a coisa começa a desandar, certo? A galera que... Dá uma olhada depois no gráfico de mult, certo? Que subiu, acho que 200% da mínima lá. A galera que liquidou mult, não sei se 200%, mas subiu uma cacetada ali, mas está explicado, 70% alguma coisa assim, do período lá que deu o pânico generalizado, está na análise agora do canal. A galera que resolveu vender porque o ativo caiu e trocar e bababá, tomou na cabeça, tomou na cabeça. Eu não tomo decisão se eu não tenho fundamentação. Trocar de OceanTech, que tem um espaço agressivo para subir ainda, por outra empresa que tem espaço agressivo para subir, é dizer, olha, eu acho que aqui eu tenho maior chance de subir com maior velocidade do que na outra. E eu não tenho essa resposta. Então, nesse momento, não vejo nenhuma necessidade de haircut em OceanTech, estou bem tranquilo com a operação e não vou ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Eu poderia ter feito isso antes, quando o infracômer estava no R$1,00. E novamente, teria tomado na cabeça. Poderia ter feito isso quando o azul bateu nos R$12,00 de novo e teria tomado na cabeça. Por quê? Porque não dá para adivinhar. Eu não adivinho o movimento do preço e não é eu não adivinho o movimento do preço de vez em quando. Eu nunca adivinho o movimento do preço. Se eu nunca adivinho o movimento do preço, você não toma decisão com base em tentar chutar as coisas. Então, não vejo qualquer necessidade de fazer parcial de nada se eu vou ter que adivinhar as coisas. Se a operação maturou ou está muito próximo de maturar, aí é outros 500. Mas OceanTech não está nem vagamente próximo de maturar. Certo? E eu não sei como é que vai responder. Até nesse momento, por exemplo, o que a gente tem de demonstração é que OceanTech responde de forma muito mais resiliente do que as outras. De modo que daria para esperar um bom tempo ainda para OceanTech reagir e mesmo assim conseguir possivelmente comprar as outras operações mais barato ainda tirando uma ponta de OceanTech. Só que isso eu não sei. Eu não sei porque eu não prevejo o preço. Isso aí que você está propondo é justamente aquilo que eu falei aqui, que deixou uma outra pessoa brava aqui. Não dá. A ideia de ficar trocando e vendendo e liquidando está prevendo o preço. Pode dar certo uma vez, mas não dá certo consistentemente. Se não dá certo consistentemente, não é investimento mais. Aí é roleta, certo? E eu não trabalho com roleta. Até por isso que eu não faço. tem ali um preço para começar a querer tirar uma ponta mais barata da OceanTech? Tem, mas não está nem perto ainda. Tem um tempo para andar aí. Eu não estou com pressa. Certo? A suposição de que eu tirar de OceanTech, se eu tiro de OceanTech agora, OceanTech agora, certo? Aí ela fecha um contrato com a Petrobras. Ela estoura 150% em uma semana e eu tomo na cabeça aquilo ali. Por quê? Porque eu tentei adivinhar o que era melhor. Não se faz isso. Não se faz isso porque você não... ou eu consigo prever preço ou eu não consigo. Se eu não consigo, não faz sentido tomar decisão com base em chute. Por isso que eu não faço. Marcos, Cassiano Azul, a mínima chegou a 750. Tem chance de cair nesse valor ou menos com a disparada do petróleo? Tem chance de cair independente da disparada do petróleo. Por quê? Porque depende da precificação que o mercado vê nela. Certo? O mercado mostra novamente que se comporta de forma irracional, mas eu volto a reforçar. A ideia de discutir o quanto um preço vai chegar ou não pode chegar ou vai chegar ou quando vai chegar é ridícula. Não faz sentido. Eu não tenho capacidade e ninguém tem capacidade de dizer até onde pode ou não pode. Quem fala isso estou tratando vocês feito otário. Porque não tem. Não tem nenhum tipo de modelagem, fundamentação nem nada disso que diga. Até onde pode ou não pode chegar. Pode chegar no zero. Zero virtualmente, tecnicamente, não pode chegar. Mas assim, limite de X estendendo a zero. Está muito próximo de zero. E aí, grupamento. Mas assim, pode chegar em tudo. E não depende do petróleo. Pode chegar em tudo por qualquer motivo. A operação não está caindo por causa do petróleo. Estava caindo antes já. Entregando o resultado record e caindo. Resultado melhor do que o pré-epandemia e caindo. Então assim, não tem. Pode chegar em qualquer nível. Pode subir amanhã para R$70. Pode. A questão é que focar nessa ideia e tentar adivinhar preço é coisa de topeira. É a mesma coisa que o mercado propaga e que não tem nenhuma fundamentação. Então sim, pode chegar nos R$7, pode chegar nos R$10, pode chegar nos R$30. Pode ir para onde o mercado estiver disposto a vender e comprar. Pode ir. Pode ir para onde quiser. Certo? Só não... É perder tempo com uma coisa que a gente não consegue prever, não consegue estimar e que não tem nenhuma relevância no curto prazo. No longo prazo. Jh, Cassiano, você não achou discrepante o movimento de Minerva hoje, se comparado a Marfrig, BRF, JBS, que subiram muito hoje. Volto a reforçar, o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa. Certo? Então, assim, eu não fico perdendo tempo de achar discrepante ou não discrepante. Aquilo ali oscila de acordo com como o mercado está se comportando. É possível que alguém tenha lançado algum relatório e aí o gado vai todo junto dizendo, olha, dos frigoríficos, que diga-se de passagem, nem dá para chamar de frigorífico. Você pega as quatro operações, elas são absurdamente diferentes, tem análise de todas no canal. Os frigoríficos, o único que a gente não confia é a Minerva e a galera pula de Minerva para os outros. Mas por quê? Porque é movimento de gado, do prazo. O relevante para mim é ponto A e ponto B, certo? O quanto vai balançar ele no meio, tanto faz. Minerva demorou uma cacetada de tempo, me deu 200% de lucro igual, 25% analisado. Estou um pouco me lixando, que no meio do período o gado moveu para lá, o gado moveu para cá, tanto faz. A manada vai andar para onde a manada vai andar. Então, assim, o preço descasou dos outros operações que eles chamam de frigorífico, mas JBS não é um frigorífico. BRF não é um frigorífico da operação gigantesca de alimento, tem explicado e aberto no canal. O JBS foi um frigorífico lá atrás. E a galera continua repetindo como se tivesse algum nível de correlação, não tem nenhuma relação com uma coisa com a outra. Você tem, sim. É estranho que tenha todos eles subindo e uma caindo, mas é um tipo de coisa. Alguém falou alguma coisa e o gado foi junto, mas não tem. Para mim, muda zero. O que muda para mim é como está a operação. A operação está entregando um resultado forte, a gente tem a análise no canal, direcionamento da compra das 16 plantas da Marfig. Positivo para caramba, a operação está ganhando várias habilitações para exportação, não estou zero preocupado com aquilo ali. O preço, como vai ser lá para mim, é o que eu falei lá atrás. O que eu falei lá atrás para a galera. Aliás, esse é outro bom exemplo para o Augusto. Lá atrás, podia ter liquidado e tal, não sei o que, um pedaço de outra operação e tal, para investir em Minerva. E está aí o resultado que daria. Teria tomado na cabeça igual. Por quê? Porque não dá para querer adivinhar a situação de preço. Minerva tem um caminho aí brilhante pela frente para a operação. O preço, quanto tempo vai demorar, não vai demorar para responder, essa parte não me interessa. Me interessa eventualmente alocar mais forte, tem alocação relevante, eventualmente alocar mais forte e aguardar para ver a chegada a realidade se importa. Nesse momento, a gente tem claramente ali um pânico generalizado no mercado onde todo mundo está correndo com o braço para cima. Eu tenho a escolha de entrar nisso, eu tenho a escolha de não entrar. Eu não ajo com base no outro cara que está berrando. Imagina, meu amigo, se você está no teu prédio, aí você vê o cara do prédio da frente berrando e pulando do prédio, você vai pular também porque o cara pulou do prédio. Pô, espera aí, né? Não dá para tomar decisão com base nos outros, cara. Não dá para tomar decisão com base do que os outros estão fazendo. Se o preço descasou, me nerva, e eu não estou falando assim bravo com você, não me entendo mal. A Siri até acendeu aqui. Eu não estou falando assim bravo com você. Eu falo de um jeito mais expressivo. Mas assim, o que eu estou falando é isso. Tanto faz se o preço subiu descasado, casado. Isso daí faria diferença se tivesse lógica e vínculo entre as operações. Não tem, não tem, não tem. O mercado é completamente fora de lógica, racional e qualquer coisa do gênero. Por isso que o foco é justamente num fato efetivo, real do que está acontecendo. Economia real. Falaram lá atrás, 300 mil vezes. Você pega as lives lá de trás, 300 mil vezes. Cassiano, você não está vendo a recessão? Cassiano, vai ter recessão. Cassiano, está todo mundo falando que vai ter recessão? Não tem, não tem. Eu não vou, eu não consigo provar para os outros que não vai ter, mas o tempo passa. O tempo passa, o tempo voa, a poupança para merindos numa boa, certo? Continua. então assim, se você entendeu essa referência, velho demais, dicas de passagem. Aí o... Ó, está vendo? O Paulão aqui já mandou. Aqui tem indicação, está vendo? Goldman Sachs indicando o BRF e por aí. Vai ser esse tipo de besteira. Sabe? Então, valeu, Paulo. É esse tipo de jazneiro. Aí o gado vai junto. Dicas de passagem, o gado indo junto com a BRF, sorte deles, porque não tem a operação ali de frigorífico de gado, mas se vai junto o gado na JBS e Marfrigo já é um problema. O ponto é, a gente tem ali uma... Consistentemente, esse momento de pânico, que não procede, mas volto a reforçar. Quando estava a vibe de vai ter recessão no Brasil, vai ter recessão nos Estados Unidos, todo mundo, todo mundo está dizendo, todo mundo acha, vai achar o diabo que vocês quiserem. Economia real não está mostrando isso. Então, pode cair o preço, a diferença é que cai o preço, eventualmente vai maturar a tese do portfólio, vai me abrir caixa, a hora que abrir caixa eu vou injetar com tudo nesse tipo de operação. Só isso. A diferença é que estão me dando, vão me dar dinheiro de graça. Certo? Banco do Brasil, ah, 30 reais, ninguém quer, eu quero, daqui que eu quero, mas teve cliente meu que lavou a água de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu peguei um bloco gigantesco de dinheiro que eu não sabia o que fazer e tudo no Banco do Brasil. Certo? Soja 3, a 10 reais ninguém queria. 3 meses depois, 6 meses depois, 17 contos. Ótimo, não tem problema, não tem problema. Eu adoro ser o trouxa no curto prazo e o cara realizando o grano no longo, não estou preocupado. Então, assim, não existe esse vínculo direto entre elas, eu não sei explicar especificamente, mas aparentemente o caso da BRF foi por indicação, mas assim, o preço do ativo é uma coisa, a operação é outra. Essa é a parte, a parte que interessa é a parte da operação. Augusto, e se eu chamo de derreter junto com o mercado? Eu não prevejo o preço, nem para cima, nem para baixo. Se derreteu, derreteu. É por isso que eu não me estresso, é por isso que vocês me veem tomando espumante segunda-feira no terceiro dia de derretimento de mercado. Porque eu não me estresso com esse tipo de coisa. Eu entendo perfeitamente o que eu consigo controlar e o que eu não consigo controlar. E as minhas expectativas são fechadas com base nisso. Eu não consigo controlar a oscilação de preço. Comecei a comprar o Champact nos 11 e pouco IPO. Derreteu. Eu fui comprando mais, aumentando posição. Quando bateu lá nos 2 e pouco, aí eu comecei a aumentar a posição como se não houvesse amanhã. E ponto. Hoje estamos em uma posição que é muito positiva. Mas eu não consegui controlar a oscilação de preço. Ela bateu em 1 em alguma coisa. Ela veio dos 11 e bateu em 1 em alguma coisa. Meu preço médio está em 3 e pouco. Eu não controlo o preço. Eu não controlo o preço, não prevejo o preço. Se derreteu, eu não estou não trocando de posição porque eu acho que o Champact vai se manter. Eu estou não trocando de posição porque eu não consigo dizer se ela vai reagir melhor ou pior do que a outra. Tomar a decisão sem conseguir ter uma fundamentação não faz sentido. Eu trocar, eu sei que aquele capital eu queria alocado ali dentro. Está bem ali dentro, não tem por que trocar. A ideia de querer trocar a posição exigiria algum tipo de gatilho. Eu não tenho gatilho nenhum para isso. eu acho que ele está muito bem alocado. Se ela vai derreter no meio do caminho, acontece. Se ela derreter no meio do caminho e outra elevar aquele dinheiro da outra que maturou, vai para o Champact, vai para outra operação. Não tem como. Não prevejo a situação de preço. É esse o lance. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Vocês têm que parar com essa ideia de que não, eu consigo ter uma ideia e se derreter. Não é você que vai dizer se vai derreter ou não vai derreter. Você não consegue prever. Você não consegue prever. uma parte importante de aprender a investir é isso. Entenda que tudo é uma distribuição probabilística. Você não prever e o faz da oscilação de preço. Nem você, nem eu, nem o bando de fanfarrão que fica falando que o preço vai dar em X ou vai dar em Y. Não prever. Me mostra a modelagem matemática que estão usando que eu te mostro os trinta e tantos, quarenta e tantos buracos que tem em uma equação. Não prever. Não prever. Porque, primeiramente, de cara, grande parte do preço é definido pela impressão que o mercado tem do ativo. E isso aí não se consegue mensurar isso. E isso é um pedaço considerável, especialmente se estou pensando no curto prazo. Certo? E se o Ocean Pact derreter? Se derreteu, derreteu. Teve um pedaço do portfólio que está alocado em vários ativos, derreteu. Eu não consigo prever como os preços vão reagir. Eu consigo prever para onde a operação vai. E isso daí se mostra consistentemente. Sete anos, uma operação negativa. porque eu consigo prever para onde a operação vai. Eventualmente, a realidade se impõe. Duzentas e tantas operações positivas, uma negativa. Sete anos. E isso daí eu consigo prever. Eu não consigo dizer quando que vai dar certo, quando que vai para cima, quando que vai chegar lá, quando que vai o mercado acordar para a coisa, mas olha, consigo dizer para onde é que vai a operação. Certo? Com alguma clareza. Sempre aberto ali, aquele leque que é a distribuição probabilística, mas com alguma clareza eu consigo. Preço, não. Preço não tem como. preço ninguém consegue, matematicamente impossível, mas esse é o ponto. que vai ser o ponto. E aí,